Pessoal, olha só, a situação dos animais de rua já era difícil. Imagina em plena pandemia. Crise financeira, 500 animais sob nossa tutela. Desses 500, 24 são especiais e 31 são idosos. Eles precisam de sessão de fisioterapia, de acupuntura, medicação, curativos, consulta com especialistas. Tudo isso a gente dá para os nossos abrigados. Tratamento dentário, alimentação reforçada, suplementação. Então, como sustentá-los? Eu pergunto para vocês. Fazendo projetos e trabalhando pesado. Por isso a gente lançou uma super rifa com um prêmio maravilhoso. Um carro Fiat Mobi zero quilômetro. E cada rifa custa 25 reais. É só você entrar no site, que o endereço está aqui no rodapé, na tela, e escolher o número e depois torcer para ser o ganhador. Seja vencedor. Qualquer dúvida, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Arroba ONG Paraíso dos Focinhos. Participe e saia de carro zero.